Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro irá te revelar, pense em algo objetivo, se concentre, escolha um cristal, cristal vermelho, cristal branco ou cristal azul, enquanto isso eu vou embaralhar, vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro qual a mensagem sairá para você, pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro vai te responder sim ou não, eu quero que você se concentre, faça uma pergunta à Cigana do Ouro, vamos ver o que ela irá te revelar. Eu vou tirar apenas uma carta, hoje a resposta será respondida com apenas uma carta, carta de número 1 cristal vermelho, carta de número 2 cristal branco e carta de número 3 cristal azul, vamos ver qual a mensagem sairá para você, escolha um cristal vermelho, branco ou azul, vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro qual a mensagem sairá para você, pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro irá te revelar, número 1, número 2 ou número 3 o cristal vermelho, cristal branco e cristal azul, escolha apenas um cristal se concentre, escolha o cristal, aquele que você bateu os olhos e falar é esse, sabe, usa sua intuição, vamos ver o que a Cigana tem para te dizer nesse cristal que você irá escolher, número 1, número 2 ou número 3 o cristal vermelho, cristal branco e cristal azul vamos a leitura do cristal vermelho representado pelo monte número 1, vamos ver qual a resposta Cigana tem para você saiu a carta do coração, a carta do coração é uma carta maravilhosa, representa a sua felicidade, representa os seus sentimentos essa carta responde como sim, se você fez uma pergunta para a Cigana do Ouro sobre a sua vida sentimental a resposta é maravilhosa, a resposta é felicidade total para a sua vida, a resposta é um sim se você fez uma pergunta para a vida profissional ou para a sua casa, sua família ou para a sua vida financeira também revela que a sua felicidade vai chegar na sua vida é uma carta maravilhosa e responde como sim, seus desejos serão realizados é uma carta maravilhosa, seja no setor profissional, sentimental, seja no setor financeiro ou até mesmo familiar a resposta é um sim, representa a felicidade, é o seu coração batendo de alegria, batendo de felicidade é uma carta maravilhosa e responde como sim, para o cristal vermelho agora vamos a leitura para o cristal branco representado pelo monte de número 2 vamos ver o que sai aqui para você, saiu a carta do navio a carta do navio revela mudanças na sua vida essas mudanças vão acontecer lentamente porque o navio ele demora para chegar no seu porto no seu destino, mas as mudanças irão acontecer são mudanças positivas que vão trazer muita alegria para a sua vida essas mudanças podem acontecer no setor profissional no setor sentimental ou no setor familiar ou se você quer saber sobre uma viagem ou sobre uma mudança pode ser uma mudança de casa ou mudança no trabalho ou se você está aguardando alguém que vem de longe ou algo que vem para você essa mudança vai acontecer revela uma mensagem muito positiva e responde como sim mas vai demorar um pouquinho se você fez uma pergunta a respeito da parte judicial a respeito de processos na justiça responde que ainda vai demorar um pouquinho mas a resposta vai ser positiva agora vamos a leitura do cristal azul vamos ver qual mensagem sai para você para o monte número 3 saiu a carta do sol olha que linda a mensagem o sol é luz o sol vem brilhando na sua vida para iluminar o seu caminho se você fez uma pergunta para a cigana revela que você terá sucesso e realização naquilo que você desejou o sol vem brilhando para você vem brilhando tão forte que ele vem iluminando o seu caminho para que você consiga realizar aquilo que você deseja se você fez uma pergunta para a cigana ela está te respondendo que sim a resposta é um sim o sol é a luz ele vem com essa luz intensa para florescer para iluminar o seu caminho então mesmo que você esteja passando por dificuldades essa dificuldade ficará no passado porque o sol ele vem com essa força total para fazer brilhar a sua vida é uma mensagem maravilhosa para você responde como sucesso e realização total seja no trabalho seja no campo familiar seja no campo sentimental a mensagem é maravilhosa e responde como sim até mesmo para a saúde se você está com a saúde difícil saiba que o sol ela representa a força divina ele vem para melhorar a sua saúde é uma mensagem muito positiva para você se você pensou na parte de saúde é uma mensagem de cura é uma mensagem de luz para a sua vida hoje as três mensagens foram maravilhosas respondendo o sim para você a carta do navio a carta de número dois representa um sim mas é um sim mais lento porque o navio representa uma carta de mudança mas é uma mudança lenta que vai acontecer para você as outras duas cartas a carta do coração e a carta do sol são cartas mais imediatas só a carta de número dois que vai demorar mais um pouquinho mas é uma resposta positiva para você meus queridos amigos do canal Estrela Mística esse foi o vídeo de hoje com três lindas mensagens positivas espero que você tenha gostado se você gostou compartilhe se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez um beijo meus queridos e até o próximo vídeo um beijo um beijo um beijo um beijo Legenda Adriana Zanotto